Salmo 50, 15 Salmo 50, 15 Quanto mais ele tentava soltar o dedo, mais o dedo prendia Apesar de ter uma grande resistência em prender a respiração embaixo d'água Seu fôlego já estava acabando Ele então pensou que tinha chegado a hora da sua morte Porém, como era muito apaixonado pela dona Oscarina Ele contava que ali no fundo da água, lutando para viver Viu o rosto da sua amada Então, invocou ao Senhor E inexplicavelmente, com uma força descomunal Para um Senhor idoso e cansado de tanto tempo ficar sem respirar Conseguiu arrancar seu dedo, que estava preso em um cabo de aço Sim, ele perdeu o seu polegar Mas ganhou a sua vida E pôde usufruir mais alguns anos da companhia da sua amada Glorificando o nome do nosso Deus em sua vida Seu Zacarias era meu avô E essa história que aconteceu com ele Enquanto eu ainda era adolescente Trouxe grandes lições para a minha vida Muitas vezes, podemos nos sentir presos Amarrados nas profundezas de problemas Que aparentemente não tem soluções O fôlego também pode nos faltar Por estarmos tanto tempo lutando sozinhos Mas quando invocamos seu santo nome E clamamos por sua ajuda Ele entra em ação Nos socorre e nos livra da nossa angústia É verdade que nem sempre sairemos com todos os dedos da mão Às vezes, podemos sair bem machucados Com grandes cicatrizes e perdas Mas se sairmos com o principal Espírito de gratidão E acompanhados do Pai Tudo ficará bem O riso O再見 O信 Se